Usando essa tua lógica aí, Deus me livre, não tô desejando mal de ninguém. Ai meu Deus, lá vem, lá vem, lá vem. Já começou bom. Mas se, vai que algum, alguém próximo do nosso presidente morre de corona, será que ele tinha comprado a vacina? Eu acho que não, cara, eu acho que não, porque... Ele é muito burro. Porque ele é maluco, completamente louco. Porra, então... Ele é muito burro, se isso não faz... Eu queria ser uma mosca no quarto do Bolsonaro à noite. Eu não, cara, ele tá ficando fedor do caralho. Eu queria ver o que ele tá... Que sonho, o Castanhari quer fazer uma animação, eu quero fazer uma animação. O monarca quer ser uma mosca no quarto do Bolsonaro. Nossa, em qualquer lugar. Não, mas imagina você sozinho à noite, ele lá sozinho à noite, sem ninguém, na cama dele, pensando, puta, eu sou o presidente do Brasil. Olha a merda que tá acontecendo. Você acha que uma pessoa vai fazer diferença, sendo que tem 530 mil outras que já morreram? Se 530 mil não faz diferença pra eles, uma próxima vai? É. Aí tu me fudeu, é verdade. Então, mas aí, o conceito de... Se bem que ser humano, ele lida muito mais bem com o próximo, tipo, ele se importa muito mais com a mãe. Eu acho que a probabilidade explica que, assim, é muito... Eu acho que é muito difícil alguém não conhecer alguém que morreu de Covid. Sim, com certeza. Tipo, ou conhece alguém muito próximo de alguém. Você conhece alguém que morreu de Covid? Sim. Você conhece alguém que morreu? Você conhece alguém? Eu também conheço. Então, aqui, você conhece alguém? Conheço. Então, temos 5 pessoas aqui na sala, e assim conhece alguém que morreu de Covid. Então, assim, pela estatística, já tá claro que é bem provável que o Bolsonaro conheça alguém. Não, tem aliados ali, o Major Olímpio. É isso. Ah, é verdade, o Major Olímpio. É verdade. Mas não era, tipo, o filho dele, tá ligado? Ah, não era filho dele, mas... Se o filho dele morreu de Covid, a gente ia vacinar... Cara, mas outro dia eu fiz uma conta que me assustou. Não sei se vocês estão ligados, mas o Brasil é praticamente o país mais violento do mundo. Assim, em gente que morre assassinada por ano. Caralho. Quase todo ano ele tá no topo da lista. Se não tiver no topo, é o segundo, e é sempre assim, cara. Mais de 60 mil homicídios, né? Caralho. É, pra vocês terem uma ideia, em 99, que foi um... Em 99, que o cara velho é foda, né? Em 2019, que foi o último ano antes da pandemia, morreu 41 mil pessoas assassinadas e foi um dos melhores números. Porque, ó, o número... A média é 60 mil, né? É, o número que você tem na cabeça, que a média já é 60. Foi 41, ótimo. Isso dá 114 pessoas morrendo assassinadas por dia, no país que é praticamente o mais violento do mundo. Cara, 114 por Covid, não é nada, velho. Verdade. Nós estamos aqui com 10 vezes isso e tá relativamente de boa, entendeu? Vocês acham... Então, o fato da água bater na bunda demora pra bater na bunda, na verdade. Vocês acham que isso é um problema ao ponto de, tipo assim, a gente se acostumar com gente morrendo? Porque, assim, quando você passa mais de um ano e meio vendo pessoas morrendo todo dia na televisão, nos noticiários, e gente morrendo, gente morrendo, gente morrendo. Tipo assim, o acidente da Chapecoense, por exemplo, morreram, sei lá, acho que 400 pessoas, não lembro exatamente quantas, mas, assim, uma puta comoção nacional. O acidente da TAM, que teve também, acho que em 2007. Lá em Guarulhos. Em Guarulhos. Em Congonhas, desculpa. Ou em Congonhas. Então, no hangar, né, ali da TAM. Assim, agora a gente tá vendo isso acontecer todo dia. É, isso é um bagulho que o Monark fala pra caralho também, o lance dos números. É, e eu acho que a gente tem um problema que a mídia, ela sabe que o choque de alguém morrer vende, tá ligado? Pô, 3 mil pessoas morreram hoje por causa de Covid, isso vende. Por mais que seja trágico e triste, uma realidade que tem que ser exposta, o jeito que você expõe, o jeito que você lida com isso, é uma forma também que eu acho que a mídia normalmente trata pra ganhar o máximo de cliques a partir dessa tragédia. Mas como lidar com isso? Você não precisa colocar um número grandão, engarrafado... Mas não é o número que é importante? Mas muda alguma coisa? Tem que mudar, muda, muda, muda. Muda porque quanto mais gente morrendo, significa que você tem mais casos, mais lotação e UTI. Não, 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 eu entendo. No fim das contas, na hora de ligar a chavinha e fazer a diferença, tipo... Mas poderia ser, o título da manchete poderia ser assim, a pandemia piora gravemente, muitas pessoas mais estão morrendo. Mas será que isso vai chamar a atenção necessária pro assunto? Mas aí, falando quem foi jornalista, já escrevi título de home, né? Isso, se você for escrever isso, no primeiro dia você pode escrever isso, no segundo dia você vai escrever a mesma coisa, tipo... Todo mundo sabe que tá piorando, o que interessa no fim das contas é o número, porque é o número que prova ali, que ele diz o que aconteceu de fato. Mas o argumento é justamente isso, você utilizar o número várias e várias vezes, você também causa o mesmo efeito, você licenciatiza as pessoas pelo número. Mas não tem jeito, isso aí não tem solução. Mas não tem jeito, Monaco, isso aí não tem solução. E outra coisa, esse é um sistema de defesa nosso, porque você imagina só, se nesse momento da pandemia a gente tivesse todo mundo louco por causa dos números. Tem gente que tá, tem uma ou outra pessoa que tá, mas a maioria não tá. Porque o ser humano tem que se acostumar com isso, senão não sobrevive, velho. Na guerra, galera, tem a guerra dos 100 anos, durou 100 anos, a galera que viveu durante esse tempo... 101. É, 101 anos. Então, a galera que viveu durante esse tempo teve que sobreviver, entendeu? E a gente tem que sobreviver. E era normal as pessoas morrerem naquela época. Agora, a gente chega uma hora que o ser humano começa a encarar isso com normalidade, infelizmente, é horrível. Da mesma forma como o Brasil é o país mais violento do mundo, e a gente vive aqui desde que nasceu, entendeu? Porque a gente vive com essa merda de violência desde sempre. Então, essa falta de sensibilidade, ela vem, cara. Não tem jeito. As pessoas, uma hora, tem que... Igual o médico que trabalha no hospital e vê gente morrendo, no primeiro dia deve ser chogado. Não sei, não sou médico, mas eu imagino que pra maioria da galera deve ser horrível, né, cara? O primeiro paciente que morre na sua mão. Agora, se você quer ser um cirurgião de cérebro lá, que todo dia chega o cara estourado na sua frente, você vai ter que se acostumar com isso e dormir à noite. Então, é isso que aconteceu com a gente. Chega uma hora que tem que, né? Você tem que não se botar o cabelo no trabalho de cérebro e dormir. A questão é que é triste que a gente tenha se acostumado com isso. E a gente também não pode se acomodar. Mas não é necessariamente triste, é só uma ferramenta de defesa da nossa mentalidade como ser humano. Porque a gente não pode todo dia acordar e ficar depressivo porque morreram 3 mil pessoas. Exato. Não, a gente não pode, mas a gente precisa saber que isso está acontecendo pra tentar fazer alguma coisa. É, com certeza. E precisa levantar a antena, porque, por exemplo, a gente estava acostumado com esse número de mais de 100 pessoas assassinadas todo dia. Não pode acostumar com isso. Então, a gente tem que ficar fazendo um trabalho... Meu, vamos lembrar. Pera aí, galera. Está morrendo mais de mil pessoas por dia. Essa pandemia não acabou, não. Tem que vacinar. Talvez tem que vacinar de novo ano que vem. A solução é que a galera... A solução é a galera, tipo, pegar uns landmarks de, tipo, 300 mil pessoas no Brasil. Você pega uns números redondos pra quando isso acontecer, você faz um especial, aí você lembra, você mostra os rostos das pessoas. Eu vi o Jornal Nacional fazendo isso, de colocar o rosto da galera. É o rosto. Porque o número é uma coisa que não é palpável. Eu concordo. Só que o problema é que é tanta gente. Como é que você vai fazer o levantamento de todos os rostos das pessoas, todas as fotos das pessoas que morreram? Não dá. No dia que morrem 3 mil pessoas, você deixar uma foto por um segundo, você fica uma hora. Mas, ó, a mídia não tem um trabalho de informar o que está acontecendo realmente, na minha opinião, entendeu? Tipo, você não abre o wall e lê as manchetes e entende o que está acontecendo no dia. Mas como não, mano? Eu acho que não. O que está acontecendo no dia que você acha que não está sendo anunciado? Eu acho que as coisas que são importantes que estão acontecendo no dia são coisas que as notícias não noticiam. Mas dá um exemplo. Por exemplo, está rolando uma comissão especial no Congresso para votar uma lei super de nicho, mas que vai ter um impacto muito forte. Você acha que isso sai no wall? Não sai. Não sai. Não na capa, não na home. Eu vejo a home todo dia, cara. Então, mas a capa, normalmente, tende a ser alguma coisa que eles entendem que é mais importante. Que move as pessoas, entendeu? Tipo, você vai encontrar essas notícias no wall, mas é só se você ler o colunista que você gosta, que sabe, que acompanha. Mas é muito difícil ter essa amostragem, porque a gente teria que saber exatamente o que está na home de cada um dos sites de notícias todos os dias para conseguir criar esse algoritmo. Você tem que comparar com o que realmente está acontecendo no Congresso, por exemplo. Entendeu? A minha crítica é mais aqui. Hoje em dia a gente tem uma mídia que perdeu a fonte de renda que eles tinham antes, que era o jornal impresso que você comprava na banca. E aí você tinha uma renda, tinha uma... Que agora tudo na internet é de graça, eles não têm mais as fontes de renda. Não, mas tem paywall ainda. Mas ninguém compra, pô. Ah, tem. Meu pai assina coisa de folha, meu pai assina jornal. Mas eu acho que... Eu assino algumas coisas também. Não sei. Eu vejo eles... Quando eu caio num paywall, eu fecho. É. Mas tem... Mas isso é o...